És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que adivinham. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá.